E ae, Gui Funk Insano, se putaria fosse remédio, que seja assim, DJ Kel Kassi, o que sabe? Mas eu tava com essa via do DJ Kel, eu vim foda, não vou dizer... Faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico... Faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pico... Desce na pica, vai devagarinho, sobe na pica, sobe na pica, sobe na pica, vai devagarinho... e não param, letra da pica, sobe na pica gravando e vaga and no param senta o cachorro também Senta o cachorro também T políticas disguise O DJ Calvo é o que faz rentabilidade Cê ta com saqueiro DJ Kelvin foda É foda não fode Faz um bacete na pico Vai des, vai des, vai descer Faz um bacete na pico Desce na pica, vai devagarinho no palco Senta com a chota, vem Senta com a chota, vem Senta com a chota, vem Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desce jeitão